O nosso louvor, o louvor da tua igreja, desta multidão Senhor, receba Pai, embora sejamos pequenos pecadores, Senhor pela infinita misericórdia do Senhor abra os céus, receba alegria do teu povo, louvor, adoração, a oração, aleluia, 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 glórias e glórias te damos, o Senhor é maravilhoso, adore o nome dele, derrama o seu coração, e peça um coração novo, peça perdão, diga Senhor eu quero me santificar, me purificar não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imagem, derrama o seu coração igreja agora, a coisa que existe dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair te adoramos pai, fecha os olhos e adora igreja, o ouro eu consigo te mirar, diga que ela é bendita igreja, o ouro eu consigo te mirar, diga que ela é bendita igreja, o ouro eu consigo adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir, se você desistiu Deus não vai Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Senhor, não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser cair Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Bendito é o Senhor Bendiga o nome dele, igreja Bendiga o Santo dos Santos Diga que o Senhor é maravilhoso Diga que o Senhor é grande e poderoso Aleluia Oh, aleluia Nós te adoramos, Pai Te amamos Te glorificamos O Senhor é tudo na nossa vida É nossa força O Senhor é a nossa fortaleza E a tua presença está nesse lugar, Pai Então toca nos seus filhos agora Toca Na saúde Toca na vida financeira Na família Toca nos caminhos Troca em tudo Que é deles, Pai Para que sejam fortalecidos E o mundo saiba E o mundo saiba Que o Deus A quem servimos É Deus de verdade É Deus sempre eterno É Deus que atende Toca agora, Pai E onde houver uma enfermidade Uma dor Onde houver Uma angústia Uma aflição O desespero Onde houver Onde houver Uma tristeza Uma depressão Que seja removida Meu Deus Meu Deus Remova agora a dor O sofrimento Tira da vida Do teu povo Tudo aquilo Que aflige Que sufoca Que angustia Remova o câncer A lepra O diabete A paralisia A cegueira A surdez As preocupações Negativas Senhor Sim poderoso Deus As preocupações Negativas E tudo Pai Que não provém De ti Tira sim E limpa O teu povo Purifica O corpo Senhor A alma Purifica Senhor O coração Transforma Meu Deus E faz Uma limpeza Completa Para que o Senhor Possa brilhar E o mundo Possa te ver Em nós Pai Precisamos de ti Mais do que tudo Senhor E se o Senhor Não nos fortalecer Se o Senhor Não nos ouvir O que será de nós Mas o Senhor Prometeu E nós Cremos nisso E estamos te buscando Porque sabemos Que podemos Contar contigo Sabemos que podemos Contar Com a tua misericórdia Então por favor Arranca as enfermidades Purifica De todo o mal Limpa O organismo Dessa pessoa Transformando Restaurando Porque foi o Senhor Que nos fez E o Senhor Nos conhece Mais do que nós Mesmos Paisinho Então por favor Arranca a dor A tristeza Consola Este coração Aflito Senhor Que não sabe Senhor Jesus Mais o que fazer Mas o teu poder Há de dar direção Há de abençoar E neste dia Em especial Que se comemora O dia das mães Pai Eu te peço Por elas Que o Senhor Possa abençoar Cada uma Derramando O teu poder Abençoando A família Libertando O filho Livrando De todo o mal Age Neste coração Senhor Que hoje Chora Mas que o Senhor Certamente Vai fazer Sorrir Com a vitória Porque o Senhor É Deus de vitória É Deus que faz E Deus que pode Então muda Senhor Jesus A história Não só das mães Mas também De todo o teu povo Que clama conosco Neste momento Para a glória Do teu nome Para que possamos Refletir Senhor A tua imagem Como ela é Meu Deus Em nome de Jesus Nós te pedimos Paisinho Sim Senhor Em nome de Jesus Pedimos Que seja Restaurada A família O lar E que as mães Que até então Têm chorado Por causa Da angústia Como disse Ainda há pouco O teu servo Na entrevista De um testemunho Que possam Chorar de alegria Chorar muito mais De alegria Liberta Liberta o filho Das drogas Da criminalidade Da prostituição Liberta Da enfermidade Envia O teu anjo Lá no hospital Na UTI Envia O teu poder Senhor Envia Lá no presídio Na penitenciária Meu Deus Toca Na vida Deles Pai Toca No teu povo E onde houver O espírito Mal Eu dou ordem A você Vai embora Da vida Dessa pessoa Espírito de morte Vai embora Espírito de loucura De depressão De angústia Eu ordeno A você Satanás Abandona A vida Dessa pessoa Pelo poder Do nome De Jesus Espírito maligno Vai embora Agora mesmo Você que causa Dores Insuportáveis Dores no corpo Dores na cabeça Você que causa Você que causa Loucura Você que provoca O medo A dúvida Vai embora Da vida Dessa pessoa Vai embora Da vida Dessa pessoa Em nome De Jesus Cristo Agora mesmo Satanás Eu repreendo O mal Agora Eu repreendo A força Do inferno Eu dou ordem Para que sejam Aniquiladas As forças De Satanás Dê o grito Derrotado E sai agora Vamos Abandona Você está na coluna Você está Entrevando Esta pessoa Você está Sufocando Esta criatura Em nome De Jesus Sai daí A igreja Levanta as mãos Receba A unção Nas suas mãos Agora A unção Do Todo Poderoso A unção Do único Deus Receba Agora Receba Em nome De Jesus O meu Deus Unge As suas mãos E a sua vida Agora Põe sobre a cabeça O local da doença E ore assim Em nome de Jesus Toda doença Toda miséria Dívidas Perturbações Aflições Angústia Desespero Da minha vida Da minha família Dos meus negócios Para sempre Em nome de Jesus De Jesus Joga as mãos E diga Sai 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 Em nome de Jesus Abre os olhos Receba o milagre Agora Receba a vitória Diga Eu recebo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Quem não andava Anda Quem não via Pode ver Quem não ouvia Já pode ouvir Porque tinha dores Sinta-se curado Agora Em nome de Jesus E a paz Do Senhor Jesus Tem um bebezinho Falou aí Olha Bebezinho Essa é grande Tu tem uma voz pequenininha Eu Sei que Deus Está nesse lugar E vai fazer Maravilhas Hoje Quem nunca Veio aqui Nunca veio Sejam bem-vindos Dia primeiro De junho Atenção Brasil Atenção São Paulo Estado de São Paulo Dia primeiro De junho Primeiro domingo Do mês de junho Eu estarei realizando Um sonho É Um sonho Estarei deixando Para trás Uma dor Uma amargura Um vexame Uma humilhação Que eu passei Em relação A cidade mundial Em Guarulhos E também Quando fui ali Para alocar Para alugar Um espaço Para fazer a reunião Uma vez por semana Estaremos glorificando O nome do Senhor Jesus Inaugurando O maior templo Que essa cidade Já viu A cidade mundial De São Paulo Oito da manhã Com vocês Da zona sul E três da tarde Com o restante De São Paulo A zona sul Estará Na primeira concentração E a tarde A zona leste A zona oeste Nesse dia Haverá reunião Só que É a realização Do sonho Deus me deu Pela misericórdia Infinita Dele Esta fé E esse dom De profetizar No impossível E esperar E no tempo Dele Ele faz O que eu Profetizei Na sua vida Vai acontecer No tempo De Deus Vai acontecer Vai acontecer Para um Já está acontecendo Não é isso Aqui já aconteceu Eu falava Essa semana Fazia um programa Lá da central Com a bispa Eu falava Uma mulher Da avenida Paulista Uma mulher Uma cabeleireira Ela que estava Vivia na prostração Pegava um metrô Um ônibus Contava as moedinhas Ela caçava as moedinhas Para pagar o metrô Hoje tem carros Tem Tem um salão A renda dela Mensal É o dízimo Hoje Dela A renda Que ela tinha Isso tem acontecido Com essas ovelhas Eu quero achar Senta um instantinho Por favor Igreja Ah Vocês já estão sentados Já? Uai Uai sou Lá você vai ter lugar Para sentar Pelo menos Primeiros seis meses Depois Enche de novo É assim essa obra Não é? É Você está famosa Te vi várias vezes O povo te Alguém encontrou você Eu já te vi na televisão Esse programa é assistido Você está feliz Você está com um sorriso bonito Você estava derrubada Quando chegou aqui Amarelinha Estava derrubada Por causa do sangue Que perdia Não é filhinha? Não é você? Foi Isso Acabou Acabou Você está bonita agora Obrigada Glória a Deus Glória a Deus Gente Presta atenção aqui Eu queria chamar a atenção De quem está me assistindo agora Porque Nós estamos No maior E mais abençoado Propósito Que Deus já deu Essa obra Que é o relógio Incessante de oração É Esses dias eu Eu ouvi de um De um moço De um empresário Quer dizer Hoje eu posso chamar de empresário Porque Depois que nós colocamos Esse relógio Deve ter o que? Um mês já? Até um mês? Deus deu essa inspiração Um homem que estava Chegou aqui na lona Prostrado Ele prosperou De tal maneira Ele estava falindo Ele tinha uma metalúrgica Falida E hoje Ele disse Esses dias Apóstolo Eu O meu dízimo Aumentou Pelo menos Em 15 vezes De poucos dias Para cá Fechei Contratos E ele está calculando Que a partir do próximo mês Ele vai começar a receber Esses contratos O dízimo dele Vai girar em torno De 400 mil Só o dízimo É Só o dízimo Então Da empresa dele Deus tem aberto Portas E esse é o momento De você investir Na obra de Deus Eu ouvi uma coisa Essa semana Entristeceu bastante O meu coração E Eu orei Fui orar Como Eu tenho aprendido Cada vez mais Principalmente Com o Davi Tenho falado Sobre isso Daqui a pouco Eu vou mostrar Para você Eu ficava pensando Meu Deus Um homem que O rei Perseguiu Ele de morte Filho Perseguiu Ele de morte Exército Acamparam Contra ele E ele morreu De velho Morreu de velho E morreu Sendo o homem Mais rico Da face da terra Mais próspero Quando ele chama O filho dele Para dar a instrução Ele convoca A família Traga o meu filho Salomão Alguém deve A mãe de Salomão Deve ter falado Filhinho Presta atenção Qual é a parte Do testamento Que vai deixar Para você Aí ele falou Salomão Meu filho Você não tem Experiência ainda Senta aí Eu estou indo Pelo caminho De todos os mortais Farto de dias Tovelinho Mas você Vai fazer o seguinte Para você prosperar Em tudo que você fizer E aonde você for Guarda os preceitos Do Senhor Olha a herança dele Para o filho Ele tinha Muitos bens E ele não deixou Nenhum para Salomão Falando assim Você vai ficar Com tal fazenda Com tal mina de ouro Com sei o que Não Ele falou Guarda os preceitos Do Senhor Para você prosperar Em tudo Dito e feito Salomão superou Ele ainda em riqueza Se tornou mais rico Que a terra já viu Por causa deste conselho Desta herança É Eu estou convocando A nação Você vai ligar agora No 0 operadora 11 3577 383488 3050 Você se puder Liga para lá E deixe o seu Da sua família A oração Incessante E você vai investir 100 reais De mês Nessa obra Só quando eu digo isso Deus me ensinou Uma coisa em Deuteronômio 16 e 17 Cada um deve dar Na proporção Aliás vou mostrar uma coisa Para você Cada um deve estar Na proporção Da bênção Olha lá Cada um oferecerá Na proporção Que possa dar Segunda A bênção Que o Senhor Seu Deus Ele houver Concedido Quem entendeu isso aí? Se Deus conceder Uma bênção De um milhão No mês Você vai dar 100 reais? Hein? Não No mínimo Não Se Ele te deu Um milhão 1.500 Se Ele te der Um milhão Você vai roubar Deus? Se Deus te der Um milhão Você tem que devolver Quanto para Ele? 100 mil Que é o Dele No mínimo Isso aí é o dízimo É O outro lá A partir do próximo mês Segundo os contratos Que ele fechou A empresa dele Vai faturar 4 milhões Quanto que ele vai dar? Ele falou 400 Ele vai dar Ou vai devolver? Vai devolver Um homem Um empresário Deu um dízimo De um milhão E cem Um tempo atrás Um dízimo Aí falou assim Apóstolo Eu pedi para Deus Isso aí Eu Tenho ajudado Muito a obra de Deus Ele falou Aí eu falei Ovelhinha Presta atenção Quantos O senhor acha Que tem na igreja Que pode Devolver um dízimo De um milhão e cem Ele falou Ah Eu não sei dizer Talvez nem tenha Falei não A não ser O O roçador de pasto Aqui Com seus discos E DVDs E CDs E livros Produz E do que produz Vai praticamente 100% Para a obra E dá muito mais Do que isso Eu falei para ele Isso o roçador de pasto Vem cá Passa o dedo aqui Eu não roço mais pasto não Vem Bastante calo Agora é da microfone Aqui do outro lado Aqui do outro lado Viu Então Eu disse para ele O seguinte Eu falei no Ah isso aí Se você Ter um milhão Você tem que dizer Que está dando Mais do que Outro Do que os outros Ou que está recebendo Mais do que os outros Você está recebendo Mais de Deus Quem concorda comigo É Se você Oferece Senha Porque Deus Está dando Um milhão Para você Se você Viver desse jeito Deus vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Você nem vai ter Onde colocar De tanto que ele vai dar Não é verdade Se você achar Que está carregando A igreja nas costas Ele para de dar Esse é o ensinamento Por isso que aqui Na mundial Aqui a gente manda Construir a igreja Não manda fazer camarote Para quem dá O dismo alto Não Fica tudo No meio do povo É tudo povo Tudo ovelhinha Eu se eu pudesse Também eu andava Antigamente eu pregava Andando no meio do povo Quem ia desse tempo aí Quem ia desse tempo aí E hoje Dá Não, não Como é que vai andar Também não dá nem para andar Tem um moço Que mora na França Tem um testemunho Lá em Portugal Não sei se você viu Ele fechou um contrato De quantos milhões de euros Três milhões De euros Três milhões de euros Eu acho Com a prefeita lá Não foi? De Paris A prefeita chama ele Para dar Salva o livro da prefeita De Paris É E é desse jeito Essa semana Recebi uma notícia De que um líder religioso Declarou que a obsessão dele Acabar comigo Antigamente era com a Globo, né? Agora é comigo Não se abala Não se abala Não se abala Não se abala É ruim, hein? Como diria meu amigo penambucano É rim, hein? É rim Abalar? Eu abalar? É rim, hein? Fica quietinho aí, ó Fica quietinho, rapaz Deixa eu ouvir os milagres Milagre aqui Estou prosperando Estou prosperando Você está prosperando? Estou Graças a Deus Glória a Deus Isso aqui é dela? É A senhora que faz isso aqui? É Não É A senhora pinta isso aqui? Aham Aí ela De cima lá, irmão Não, peraí A senhora pinta aquilo ali? Pintei Daquele jeito ali? Daquele jeito ali A senhora acabou de vender mais um quadro Eu vou te encomendar um Daquele ali A senhora consegue me colocar ali no meio? Peraí, peraí Aquelas umas ovelhinhas? É Vaquinhas, será que é aquilo lá? É É É ovelha? É ovelhinha A senhora pinta aqui Quanto ainda a senhora tem? Tem 67 Que bênção Você está prosperando? Só esse daí eu vendi por 3 mil Depois que eu peguei esse carnezinho aqui Eu vendi o Ih, agora ficou meio pesado pra mim Olá, olá, olá Opa Peraí, eu vou querer esse mesmo Vou querer esse daí Eu vou querer Eu achei bonito Só aquele que eu encomendei A senhora vendeu por quanto? 3 mil Eu já sabia, já quando eu encomendei Eu já sabia, eu tinha ouvido falar ali O povo está rindo Vocês estão achando que... Vocês não vão falar, a tia é esperta, mulher não Ela está com um dismo ali Quando eu cheguei Já falaram agora há pouco pra mim Pintou Só aquele... Vendeu barato ainda É claro que eu vou negociar com a senhora Que eu sou lá de cineira Eu vendi mais Vamos sentar, entendeu? Já vendi mais Vou querer em 30 de 100 Vendeu mais já? Já trouxe 3 presentes pro senhor Quase o que eu fiz É 3 Mas já porque é daquele verdinho ali Daquele com as ovelhinhas Vem cá, ela está feliz da vida, hein Você é parente dela? Você está com ela? Quem está com ela? Você está com ela? Você conhece aquele galego ali? Ô Você conhece ele? Você conheceu ele aonde? A nossa igreja E com o tempo Ah Vem cá, dá um abraço Ô, para de resenhar Eu estou pensando aqui Isso aqui é o quê? Aqui é uma igreja O povo esperando a bênção aí, ó Um abraço Como é que é? Também recebeu prosperidade Também? Também Você mora onde? Presidente Prudente Ah, pega esse programa? Ah, nós frequenta a igreja Todos os... É que esse programa A pergunta é essa Pega, pega sim, né Ah Como é que você conseguiu esse carnê? Lá em Prudente, já tem? Esse aqui eu peguei aqui Lá em Prudente Lá não tem, não tem? Tenho, já peguei e já paguei Lá tem carnê também desse aqui? Tem Eu peguei o outro Você está prosperando? Graças a Deus Que benção, hein Já passei muita necessidade Eu aporto muita fome Muita necessidade Depois que comecei a participar Passou fome? Passei Passei muita necessidade Dívida Eu estava devendo mais de 10 mil cruzeiros na cidade É mil reais Cruzeira É o meu tempo Eu passei muito sufoco na minha vida Mas depois que eu passei para ser dizimista, fiel Proposto, tudo Eu passei a melhorar a minha vida Emocionada, né? Eu estou muito, muito Já vendeu? Não vendeu só um, não, hein? Ixi, já vendi muito Já vendi um Uns quatro já vendeu, mais ou menos Eu vendi Olha, depois que... Fazer a conta Ixi, não dá nem para fazer a conta Estou arrebentando mesmo? Estou arrebentando Glória a Deus Que benção Que dom que Deus te deu, hein? Hoje eu paguei a van quase sozinha Ela arrebenta, rapaz Que maravilha Olha que coisa linda Aquela voz Você conhece ela? Conheço Essa aqui é minha mãezinha Que nós faz excursão junto Ela fez a... De quadro Para quem passava fome Né? Hein? A história dela é triste E a mais recente agora É alegre? Agora está uma bênção Agora está arrebentando Arrebentando Já é Deus Que maravilha Escuta isso aí, Gris Brasil Ela está de poça ali Do carnezinho Do relógio incessante Ela passava necessidade Para você ter ideia Um quadro custa Três mil reais Em média E ela não consegue dizer Quantos quadros Vendeu nesses últimos dias Quando Deus entra Com a providência Desse jeito Brasil O que acontece? Isso aqui não é brincadeira Não Não é brincadeira Não adianta combater não Adianta combater a obra de Deus Aqui são frutos O que adianta? Adianta querer pichar o Valdemiro É Aqui funciona Por quê? Aqui a gente não puxa a pele da ovelha não Poda a lã E abençoa Põe ração balanceada Com muita proteína Ou seja A palavra Pura e eficaz Simples Que todo mundo compreende E os joelhos no chão E lágrimas do sacerdote Pingando E as ovelhas Vêm e testemunham O poder de Deus É assim que acontece Ela está emocionada É filhinha Mudou a história Mudou Graças a Deus Quem passava necessidade Agora está prosperando Estou prosperando Estava devendo tanto Que tinha descontado Tudo no meu lerite Fiquei sem pagamento Várias vezes E depois que comecei a participar Da obra Dessa abençoada obra Glória a Deus Quem estiver nela Eu consegui Eu saí de tudo 67 anos 67 anos Olha para aqui Fala Vale a pena ajudar Essa obra Participar desse propósito Vale a pena Sim Quem puder Não sai dela não Vai à luta Enfrenta E o que puder fazer Para essa obra Vamos fazer Não sair do ar Porque eu fico 24 horas Na minha televisão Assistindo esse programa E eu não tenho nem sono Deus maravilhoso Parabéns Aposto Estou prosperando também Aposto Oi filhinha Estou prosperando também Se você quer uma foto Tira rápido Porque eu estou atrasado Eu estou sempre atrasado Tira aí Estou com pressa Eu estou cheio de enjoado Aí Você quer o que? Água Água minha? É Não existe água minha Água mineral Daqui a pouco Vamos falar que estou vendendo água É Tem um pessoal lá em Pernambuco Que descobriu água mineral No sítio dele Aí botou assim É Água mineral mundial Você acha que vai vender? Aonde? Vocês não vão descer mais não? Ô Galego Você vai descer Galego? De novo Galego Estou prosperando também Aposto Tchau filhinha Olha o meu quadro Qual que é o que eu quero tá? Mudou a minha vida Aposto Passava necessidade Aposto Aposto Passava necessidade O dízimo é 10 mil hoje Eu conheço ele Esse tadinho Esse daí sofreu Tanto que Eu vou falar uma coisa pra você Eu falei Eu tava falando pra bispo Esses dias Meus sobrinhos Que estão sempre comigo Dois deles Eu falei Eu observo As características Do povo Que vem pra essa obra Na grande maioria É gente com a mesma história Do Valdemiro É porque se identificam E ninguém pode esconder a minha história Não tem jeito Um sobrinho meu Falou assim A Bíblia diz Que o profeta Não tem honra Na sua pátria Até nisso Deus te abençoou Porque Lá onde eu fui criado É quase que unanimidade Assistindo Lá Pra você ter ideia Alguém falou pra mim Que teve lá Lá tem aquelas casas Com a janela baixa Que a pessoa ia passando Assim na calçada A cada cinco televisões Tinha quatro ligadas No meu programa Deus me deu honra Até na minha pátria Na minha cidade É É isso Deixa eu falar Fala filhinho O seu nome Fábio Vanderlei De Goiânia Você não é aquele Que estava desesperado Muito desesperado Muito desesperado Seu filho foi lá Me deu um abraço Deu um abraço Lá em Salvador E tudo mudou Na nossa vida Agora aposto Nós estamos relançando O empreendimento De Caldas Novas Era 400 apartamentos O arquiteto passou Pra 600 Que tem 100 iniciados Dia 15 de junho Agora Sai lá o lançamento Com o Leonardo O cantor Leonardo Foi contratado pelo grupo Para a honra e glória Do senhor E a cidade está impactada Porque só o que nós Um milhão Nós estamos gastando No estande de venda O grupo Aí eu Peraí Quem conhece a história Desse homem Mais ou menos Quem conhece Passava privações Quanto é que é seu dízimo hoje? 10 mil reais Em nome de Jesus O dízimo É um dízimo Que muita gente Gostaria de ter De renda Não é verdade? É ou não é? Gente Abre o coração Creia na profecia Grisha Creia na palavra Do homem de Deus Porque se Deus Está mandando Ele vai fazer Grisha Ele vai fazer Toma posse Glória a Deus E aí Esse mês Eu inicio com 10 Mas eu tenho certeza Ah Só o começo É não Eu quero chegar 100 De dízimo De dízimo O meu centro de convenções Estava fechado Aposto que eu dei Testemunho aqui Vai reabrir agora Daqui 30 dias Já tem um evento 200 mil reais Vixe Vai reabrir Já tem um evento Já está fazendo fila Novamente Porque minha casa É o referencial em Goiânia Você não quer falar No diabo Com tanta bênção Vem cá me dar um abraço Agora escuta Essa aí Você ouviu Um dízimo De 10 mil Parabéns Quanto é que você Quer chegar A dar de dízimo Na obra 100 mil reais Em nome de Jesus Em nome de Jesus E hoje Sabe por que Eu vim sem gravata Eu vou lá pro Braz Testemunhar Em nome de Jesus Para a honra e glória Do Senhor E vou levar Essa gravata Como é que é A palinha lá Do refrão Não é isso não O que é que é O refrão Você é um espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor A minha mãe vem Peraí, peraí, peraí Cadê Juliana? Daí não? O que que ela fez? Essa segunda? Eu tava assistindo Na televisão Vocês cantando E ela fazendo a segunda Eu falei Quando eu crescer Eu vou cantar Eu vou cantar desse jeito Vai lá Puxa e vai Você é um espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro Te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele sai que... É lindo, né? Glória a Deus Eu já esqueci do que ele falou Ele falou de quê? Não é que eu ia falar O dízimo agora é 10 mil Vai ser de quanto? De 100 mil reais Glória a Deus Amém Você fala assim Diabo Vai pros quintos infernos Diabo Vai pros quintos infernos Você fica lá de uma vez Deixa ele ficar lá Ele já tá lá já Amém Amém Olha Aposto pode ser atingido Vencido Nunca Em nome de Jesus É Chega, chega Vai lá Entrega lá o dízimo pra mim Senão você esquece E volta com ele Ó Brincadeira Brasil liga Em peso mesmo Liga Tá lá o telefone? E peça pra enviar O carnezinho Do relógio incessante Uma mulher ligou Da Paulista Cabeleireira E falou O senhor Vocês Ela não sabe Na verdade Agora ela já sabe Vocês criaram Uma coisa extraordinária Nós não criamos nada Deus mandou orar Ela falou É verdade Porque além de Habituar as pessoas A orarem Vai mudar a vida De todo mundo Que orar Quem concorda comigo? Você não pode Ser preguiçoso Você não pode Ser preguiçoso E nem ter dúvida No coração Né filhinha É verdade Eliana Eliana Você mora onde Eliana? Vila Mariana Você tá o que? Prosperando Isso Verinha Todos vão falar isso Só no meu restaurante Aposto Todo ano nem conta Hã? No restaurante Que Deus abençoa A verdade é que Onde é o restaurante? Na Brigadeira Luiz Antônio Em 2867 Meu Deus Eu vou lá Só pra comer a sobremesa Olha lá Pode ir à vontade Eu tô vendo ali A sobremesa Né? Tudo sou eu que faço Eu vou chegar na hora Da sobremesa Isso Na verdade eu já trouxe Até a torta de camarão Aqui pro senhor O dinho de leite Hã? Eu já trouxe Torta de camarão Pro senhor Eu sei Mas eu vou lá comer Pode ir à vontade Aquele lugar da galera Tem um cantinho Da sobremesa Tem? Tem Tem aquela Tem uma área ali Que é só a mesa Não porque eles estão Mostrando só isso aí Isso aí é o que? É dela também? É a parte de Aí você é outra pessoa já? É a mesma coisa Em 15 dias eu comprei Você é parente dela? Não Você tá prosperando também? Sim Em 15 dias eu peguei o carnezinho Como é que é? Em 15 dias eu peguei o carnezinho E comprei um restaurante no Brás É Deus poderoso Eu posso Meu carnezinho tá aqui É desse jeito Brasil Que acontece Olha onde ela compra No Brás Agora que eu não vou gastar Mesmo com o almoço Peraí Não Peraí Eu não terminei aqui não Calma É porque Eu na hora do almoço Geralmente eu tô no Brás Ó Quando eu for Eu vou tirar um dia pra ir Cada dia eu vou num restaurante Desse aí Das ovelhinhas Só que eu vou anunciar Na televisão Você acha que vai encher? Meu Deus Eu um dia eu falei Eu fui lá na Tem um O membro da igreja Tem uma churrascaria na Como é que chama ali aquela? Regis, né? É na Regis Aí eu tava indo lá pra registro Com a bispa Aí falei na televisão Falei ó Hoje eu vou passar aí na churrascaria É batalha, né? Mas vamos almoçar aí Rapaz E a gente tava na rádio Numa outra rádio Acho que em 98 E os caminhoneiros Tavam ouvindo, rapaz Cheguei lá Tava entupido de caminhão Foi só parando lá Vamos parar que ele vai passar por aqui Entupiu Aí eu falei ó Vocês não precisam nem comprar Porque aí ó Né? Eu anunciei lá vocês Entendeu? Eliana Eliana Como é que é Eliana? Você Eu tô prosperando muito Eu posso ser tanto Você nem dá conta Não dou conta Que até o meu esposo Teve que sair do serviço Pra ir ajudar Porque é muita gente É muito movimento Glória a Deus É o dia inteiro O dia inteiro Glória a Deus Lá o povo come o dia inteiro O dia inteiro Gente, o dia inteiro Tá arrebentando Tô arrebentando E o carnezinho do relógio Tá aí Esse carnezinho É uma benção É uma benção E quem tá do outro lado Dá um conselho Quem tá do outro lado Tem que ajudar Olha ali ó Não olha pra mim não Olha ali ó Não olha essa câmera aqui Esse negócio aqui ó Então as pessoas tem que ajudar Porque essa obra Ó a escrita aqui Não tem telepronto não Deixa eu ver Hã? Não tem não Você já trabalhou na grube já não? E na record? Hein? Sou filho da mundial É? Agora eu gostei A intenção aqui Eu posso dar branca nele Quando ele é da grube Você é de rápido pra fora Pra dar sua telepronca Entendeu? Você é da band É mais da mundial Do que da band Entendeu? Ô Johnny Ô Datena Datena é meu amigo Dá um abraço Na Datena Vez em quando ele fala Em mim Ela não fala É Ó Você que Tá do outro lado Presta atenção O que tá acontecendo aqui Eu falei isso aí Isso aí é só o começo Eu falei isso aí Eu falei Isso é só o primeiro mês Do relógio incessante Quando fizer seis meses Esse relógio incessante Incessante de oração Fizer seis meses De vida Nós não vamos dar conta Também não Vai ser Vai ser que nem No restaurante Não vamos dar conta De ouvir o milagre financeiro Aqui não Deus vai prosperar Prosperar Amém É verdade ou não é É verdade É verdade Uai você virou patroa Até do seu marido agora Já porque ele Eu chamava Ele vai pedir aumento Pra vocês Eu chamava ele pra igreja Ele entortava o nariz Agora ele foi até escudido Estudei Eu encontrei ele na fila Da posição de mão Eu tava assim Foi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse é forte Vem cá Peraí Como é que é a história Eu chamava Ele não ia Como é que era antes A minha vida Você chamava ele Como é que era Eu chamava ele Pra ir pra igreja Ele entortava o nariz Entortava o nariz É Aí eu pegava E ia Aí um dia eu encontrei ele Na fila Da posição de mão Aí ele vai Você foi Você nem sabia que ele tava lá Não sabia que ele tava lá Aí a hora que eu fui pra fila Ele tava lá Na fila Foi escondido? Foi escondido Ah Então tá explicado Levanta a mão as mulheres Deixa eu ver quantas mulheres Tem aqui Olha aí ó Hoje ela Aí os homens Os homens Vem tudo escondido Sabia? Ó Não Não porque o homem Não quer dar o braço Pra torcer não De machão Aí vem a mulher Se dando bem Prosperando Aí sai quietinho Onde você vai Onde você vai bem? Eu vou ali na padaria Aí sai cantando assim Não Aí sai Sai de casa Pra despistar Sai cantando Um fio de cabelo Meu paletó Aí quando dobra a esquina A mulher não tá ouvindo mais Entra na minha casa Entra na minha vida Ou então Ou então É Deus poderoso Deus maravilhoso Da minha vida Aí encontra um parente Você tá cantando um hino A vaca já foi pro brejo Seu sujeito é orgulhoso Não quer dar o braço É torcer Saiu escondido da mulher E ela achou ele aonde? Na imposição de mãos É O secretário de turismo Lá de Pernambuco Eu encontrei com ele Ele falou Apóstolo Eu assisto seu programa Seu secretário de turismo O governador Falou Digo se encontrar o apóstolo Governador Lá a gente filha É Eduardo Eduardo Campos Falou Digo se encontrar o apóstolo Dá a lista de umas cidades Pra ele visitar em Pernambuco Aí deu Garanhuns Aí nós já fomos em Caruaru Eu falei Por que a secretária falou Não, porque Nós começamos a fazer uma pesquisa Quando tem evento do São João Ocupa 80% das Pousadas e hotéis da vizinhança Aí falou de uns outros eventos Quando o senhor faz a reunião na cidade Ocupa 100% Ainda fica a gente acampada É o turismo religioso Ele falou O secretário Ele falou O secretário Você tem visão Você devia pelo menos Me ajudar com o sonho Então, né Pelo amor de Deus Já que dá tanta gente assim E até Até onde foi Uma cidade nos Estados Unidos Tem uma cidade nos Estados Unidos Que nós vamos fazer reunião Nos Estados Unidos Aí o pessoal lá da Dos hotéis lá da região Foram perguntar lá na igreja Perguntaram O que vai acontecer aqui? Nós não temos vaga mais aqui Nos hotéis aqui em volta da igreja No bairro da igreja nos Estados Unidos Foi em Orlando, né Não, foi em Orlando Não, foi em Nork Nork Mas, gente E olha que estava gelado, hein Meu Deus do céu Fiquei mais roxo ainda Mas gelado, hein Põe gelado Não é isso aqui, né Gelado Todo mundo Quando respirar Parece um dragão Soltando fumaça Entupiu Você não deve ter visto a reunião Veio gente de tudo que é lugar E lá em Portugal Lá em Portugal Nas proximidades Do campo pequeno Encheu todos os hotéis também Da Europa inteira Assim é essa obra Jesus perguntou Para os Para os fariseus Vocês foram lá no deserto Ver um caniço agitado pelo vento? Ou foram ver um profeta? Jesus falou Não Vocês não foram ver um caniço? E nem por causa de um profeta É muito mais que um profeta Porque o profeta não busca autopromoção Ninguém viria Ou ninguém iria em algum lugar Para me ver É claro que não Ninguém me via Antes de Jesus entrar na minha vida Eu passava e ninguém me via Eu passava fome E via alguém comendo E torcia para essa pessoa Olhar para mim E ter dó Nem me percebia Ninguém vem me ver Não Ninguém vai me ver É porque o poder de Deus Está na minha vida Esse é o atrativo É? É verdade filhinha? Você está prosperando filhinha? Estou prosperando muito Aposto O seu marido está em casa? Está em casa assistindo Porque eu tenho que entregar Qual o nome dele? Juarez 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 Beijo no coração filhinha Você vir escondido na ele? Agora ele não vem escondido mais não Agora ele vem mesmo Não precisa ser escondido não Ele vem Ele estava na fila Estava na fila escondida Aí eu vi ele de longe Aí eu fui para a fila Espistou Espistei Eu fui lá para perto dele Espera aí Eu não sei como é que ele não falou Bom bem Eu estava passando por aqui Pensei Essa deve ser a igreja que minha esposa frequenta Vou entrar um bocadinho Só um bocadinho É desse jeito Não é só ele não Meu filho também Que benção mulher Sim eu estou bem em casa Você que está lotado lá Lá em casa O restaurante O restaurante está prosperando tanto Vai prosperar cada vez mais Em nome de E o carnezinho está aí A arma está aí né Mostra lá É do relógio Mostra o relógio Vale a pena Vale a pena Gente honra essa obra Que essa obra vale a pena Honrar porque Prospere é mesmo Estou trabalhando tanto Que eu chego em casa Toda quebrada De tanto fazer salgar Quebrada na emenda Quebrada na emenda Mas não é isso que você queria Parabéns Deus abençoe É Joaquim é O nome dele é Joaquim Ah você dá o dízimo por semana Eu honro os dízimos Ah você o carnezinho Você é por semana É por semana lá Todos os meus propósitos Está tudo ali Ué essa cestinha Tudo de Rapaz Ah você não dá por mês Não é por semana É por semana Depois que o senhor Abençoe essa lanchonete Na minha vida Eu honro por semana Meus carnezinhos Dê glória a Deus Glória a Deus Tchau Deus abençoe Deixa eu mostrar Eu vou começar Você está chorando Quer toalhinha Calma mulher Eu não estou suando Você está me secando Apóstolo O meu é por dia O meu é por dia Você está dando dízimo por dia O carnezinho Ah o carnezinho é por dia É por dia Pera aí o carnezinho Do relógio incessante É agora Eu estou dando para a pessoa Pagar todo mês Ajudar todo mês Você paga por dia Deus me deu condições Dá por dia Daqui a pouco você fala Fala menina Você está chorando Apóstolo Eu entrei Quando eu conheci essa igreja Eu não Eu estava assim Assim eu queria me matar Eu não estava Você queria o que? Me matar Eu não tinha expectativa De vida nenhuma Por isso que eu E quando eu conheci aqui Eu vi esperança em tudo E assim Eu já passei fome Eu voltava da igreja Eu passava em frente Os restaurantes Eu prendia a minha respiração Para não sentir cheiro de comida Porque eu estava morrendo de fome E assim Eu Estou falando Quem acha que eu já fiz isso também? É Um dia Um dia Teve um dia desse aí Que eu falei para a bispa Assim bispa Falei Francelé Você Você não consegue fazer um macarrão Igual fazia Aquele restaurante Lá em Juiz de Fora Na Getúlio Vargas O Caçulinha Presta atenção aqui bispa Eu vou te perguntar No ar É Filhinha Dentro do seu testemunho Tem uma avenida Chamada Getúlio Vargas Você lembra bispo Dessa avenida? Hein? Onde é que fica? Qual cidade fica? Rio de Fora Tinha um restaurante Chamado Caçulinha Aí eu ia passando Em frente Cambaleando De tanta fome Eu não tinha dinheiro Aí eu Para comer Aí eu parei na porta E fiquei olhando E aquele cheiro Eu mal vestido Estava sujo E eu encontrei um moço Que Já me conhecia Só que ele estava na igreja E ele não sabia Que eu estava vivendo Daquele jeito Ele falou Entra Come comigo aí Você está vindo do trabalho Que trabalho É o cara da roupa Que estava suja Eu era servente Pedreiro Ele achou Que eu estava vindo do trabalho Nem servente Eu tinha emprego Eu estava conseguindo Aí eu estava naquela fase Minha roupa estava suja Porque não tinha jeito Eu só tinha aquela roupa De roupa Aí ele falou Você está vindo do trabalho Come comigo aí Eu fiquei quieto Eu comi com ele Aí eu comi uma macarronada Aí um dia desse eu falei Vê você consegue fazer uma macarronada Igual aquela do Caçulinha Aí ela falou assim Essa de hoje É bem melhor do que aquela Porque aquela você não tinha nada Para comer Ela falou Como você não tinha o que comer Tudo que você comia Era saboroso E é verdade Ela falou Eu falei É verdade Parece que aquele dia Eu comia a melhor macarronada Da história Da minha vida Nem não Quer dizer Foi a melhor Dado A situação Eu fazia isso Eu não gosto de festa Até hoje Nem de Natal Nem de Ano Novo Nem de Aniversário Porque todos Em vários aniversários meus Eu estava com fome Não tinha o que comer É No Natal Eu escutava o povo falar Natal Festa Pernilva Pernilza Eu vou comer o meu Mas o meu era só pele e osso É E olha o que Deus faz Aí eu Eu digo o seguinte Deus As características A história Das pessoas Que Deus manda Para eu cuidar Para eu orar Normalmente é parecido Olha lá Meu bracinho A diferença Olha lá Da roça Para as nações Ou da roça As nações Olha lá O bracinho dele Olha É Ai ai Estava difícil Não é filhinha Estava difícil Mas mudou a história Mudou Eu escrevi esse cartaz Aqui E o senhor leu E antes de O senhor Leu o cartaz E profetizou E antes de Completar um ano Eu assinei um contrato Porque assim O valor do aluguel Eu sonhava até Assim Eu ganhava a quarta parte Daquele valor Para mim Era impossível E hoje Eu trabalho Para mim Eu não dou conta De atender As minhas clientes Que é tudo top Sabe Mostrou a faixa dela? É mãe Arruma o direito aí Está tombado em cima E está torto Você veio com esse cartaz Eu fui com esse cartaz Lá no braço Você guardou ele até hoje Eu guardei Vou guardar para sempre Porque isso daí É a prova De como eu vim Espera aí Qual era a doença? A doença qual era? Humilhação Eu já vi minhas coisas Levanta a faixa Por favor Levanta a faixa por favor Meu filho Basta uma palavra Tua profeta De Deus E eu me libertarei Dessa doença Chamada Humilhação Miséria Humilhação E miséria É Profetize em nome de Jesus Eu não tinha onde morar Apóstolo É Uma vez eu liguei Eu comprei duas coisas Que foram muito importantes para mim Um telefone E a minha televisão Que eu dividi em mil vezes Porque se não fosse Eu assistia esses programas Eu não estava mais aqui Nesse mundo não Forte É desse jeito Fica de pé Glorifica o nome de Jesus Foi curada Da miséria Brasil Eu estava assistindo Uma reportagem Eu assisti duas reportagens Essa semana Que me fizeram chorar Sozinho No sofá Pois eu falei Para a bispa Uma delas é É que tem 900 milhões de pessoas 900 milhões de pessoas passando fome Sem ter o que comer 900 milhões No mundo E quase 30 mil jovens Morrem por ano No Brasil Maioria Grande maioria negra Quase 30 mil Vítimas de violência E grande maioria negra E grande maioria negra Ou seja O racismo ainda Impera É uma hipocrisia Falar que não tem racismo É hipocrisia É Eu já fiz parte Eu já fiz parte de uma igreja Que o próprio líder Praticou racismo Contra mim Várias vezes Ele questionava Por que sendo eu negro Me casei com uma mulher branca Questionava direto E botou no livro dele E disse que eu não podia fazer reunião No Rio Grande do Sul Nem em Santa Catarina Porque lá a maioria era branco E eu vou lá E eu e a bispo fomos lá A gente não consegue andar No lugar nenhum Tanto carinho que o povo tem por nós Esse sujeito é doente 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 Isso é uma doença Isso é uma doença grave Me perdoe Eu já passei fome Mas eu acho que o racismo É uma doença Pior que a miséria ainda É Filhinha Deus Te ama Tocou na sua vida Amém Ele tocou Você está chorando hoje Mas não é tristeza mais Não é emoção Porque para mim era impossível Até estar aqui Eu saí da Bahia Era impossível E assim As pessoas falavam Você não vai arrumar emprego aqui Porque seu pai não é amigo do prefeito E eu não tinha expectativa de vir Mas você é amiga de Jesus Não é filhinha? Se você é amiga de Jesus Filhinha fica tranquila Vem cá Se você é amigo de Jesus O prefeito pode não ser seu amigo A prefeita, a presidenta O apóstolo pode não ser seu amigo Eu fui um sujeito Desprovido de amigos E quando eu fiquei amigo de Jesus Eu vi portas se abrindo E vejo hoje Coisas assim Extraordinárias Quando você é amigo de Jesus O mundo pode estar contra você Que Jesus determinou Estou determinado Você viu a faixa Ela me liberta da miséria Você está curado da miséria Filhinha? Com certeza, né? Está bonita Você estava derrubada Não estava? Eu estava derrubada Eu assim Eu não tinha nem como comprar um Nem um lanchinho na rua Para eu comer, sabe? Às vezes eu tinha um real Eu comprava um miojo Mas eu falava assim Onde eu vou fazer? Não tem fogão Para eu cozinhar naquele frio, sabe? E eu já vi minhas coisas Jogadas na rua E ficava na rua Eu falava Onde eu vou dormir hoje? Você quer o carnezinho do relógio? Esse é o caderninho do relógio Você não pensou duas vezes? Não E assim Tudo os propósitos que tem Eu participo hoje com maior Hoje já pode fazer isso? Hoje eu faço E assim Eu participei daquele propósito De um propósito que o senhor fez Que era para Do salário que a gente queria ganhar Eu fiz Hoje eu ganho o que eu queria, sabe? É Hoje eu ganho o que eu queria Mostra a faixa Hoje ela ganha o que eu queria E amanhã ela vai ganhar O que Deus quer O que Deus quer Ela vai ganhar Ela ganha o que ela queria Rapaz, hoje Deus abriu as portas Do paraíso Para prosperar o povo Você percebeu? Hoje você vai sair Carregado de prosperidade daqui Eu estou deixando Por último Um para abalar Abalar Só para você ter ideia De quanto que é o seu dízimo, irmão? 25 mil Hã? 25 mil O dízimo O dízimo O dízimo O ano passado Eu devolvi 240 mil Para fazer Que comprar helicóptero Com o ano eu estava com o dinheiro Do helicóptero Sobrando Mas 20% Sobrando É? Foi para fazer Repete aí De quanto que é o dízimo? De quanto que é o dízimo? De 25 mil 25 mil O dízimo Eu trouxe o senhor 240 mil Para devolver para Deus Ah, óbvio Ah, você deu uma oferta Ah, o dízimo é 25 Mas você O ano, mês passado Você deu uma Um dia desse Você deu uma oferta de conta Aquele dia lá 240 mil Hã? O ano passado De 240 Pois E agora está dando outro de 240 Aí o profeta dizia que Deus me dá um helicóptero Ó a oferta É E o dízimo é? É, 25 mil por mês 25 mil por mês o dízimo Salário de conta? 250 O dízimo É 25 E o dízimo é 25 A renda dele mensal é 250 No ano passado No final do ano ele deu uma oferta 240 mil E está dando de novo outra oferta 240 mil A oferta Fora o dízimo Que é sagrado Todo mês 25 mil Eu estou comprando um helicóptero Eu estou sabendo Agora veja Essa que passava Privações Mostra lá o Mostra lá o Você enrolou a faixa Já se cansou, né filho? Mostra a faixa É Me liberta Da humilhação E da miséria Abra a mão Hoje você ganha o que você queria Amanhã você vai ganhar o que Deus O que Deus quer Desse jeito É grande, hein? Parabéns, tá filhinha? Deus abençoe Pega a sua faixa e guarda Fala filhinha O seu nome? Deus abençoe Vai Como é que é? Eu queria fazer um curso há cinco anos Mas era muito caro E esse ano Eu consegui entrar Então assim Eu não tenho tempo nem para me cuidar Porque assim Eu trabalho A partir das sete da manhã Até onze da noite Deus abriu as portas Abriu as portas E assim Eu falei para Deus Eu falei Deus Eu tenho um Eu abri um espaço de estética A igreja não pode esquecer, né? De jeito nenhum Domingo é o dia de eu vir para cá E assim É E eu falei Deus Eu quero só cliente top Eu só tenho cliente top Eu nem vou lá não Tchau Só tem top? Misericórdia Filhinho, o seu nome? Meu nome é João Você mora onde, João? Eu moro em Alagoas Eu lembro de você Oi Ô João, você está prosperando então, né? Graças ao nome de Jesus Essa obra Deus o Deus Essa obra prospera? Depois que eu comecei a devolver o Deus para Deus A minha loja chove de gente O hotel Tem um hotel lá Com 48 suítes Vai contar uma vaga difícil No meio de semana Só mais de final de semana Que é lotado o ano todo Puxa Esse testemunho é para que o mundo inteiro veja Que o que a gente faz na Banda de Deus Peraí, fala mais devagar Eu não entendi o negócio de suítes Que ele falou O que é hotel? É Você tem 48 suítes E é lotado Ah, você tem um hotel também? 48 suítes E é lotado Peraí, você tem um hotel? É Você tem um hotel e tem uma loja? É, várias lojas eu tenho Várias lojas E depois Ah, você tem várias lojas? É, várias lojas E tem um hotel É, correto São quantas suítes e hotéis? 48 E vive lotado? Lotado direto É Maceió ou outra cidade? É em Arapiraca Antes de eu dar o vídeo Quando eu for fazer reunião em Arapiraca Eu vou ficar lá, tá? É, tô lhe esperando Você prometeu ano passado E não foi Peraí, peraí Não, ano passado Eu falei que ia lá Mas eu não falei a data Foi, correto Eu falei a data? Não, mano Não sei se você viu Essa semana Me ligou no meu programa Ao vivo de Arapiraca Ligou alguém de Arapiraca Que cobrou a mesma coisa Eu vou lá Você guarda uma vaga pra mim Uma suíte, tá? Vai guardar Em Arapiraca Eu vou fazer em Arapiraca Fala pro bispo Marcar em Arapiraca Quer dizer que você tem Várias lojas E tem um hotel 48 suítes E vive lotado Com certeza Antes de eu ser desimido Já eu tô só via vazio Dá até prejuízo Depois de eu ser desimido Fiel com Deus Deus fosse pelo intuito Quem entendeu o que ele falou? Vem cá, João Vem cá Você não entendeu, não? Eu vou traduzir então Antes dele ser desimista O hotel vivia vazio E dava até prejuízo Agora Que ele virou desimista Coluna Vive lotado O dízimo mensal É de 25 mil Fala devagar, João Antes Você conhece o João? Hein? Meu genro Uai, você é genro dele, João? Você é de Alagoas também? Sou de Arapiraca Lembra de mim Que o senhor ia passando Diga, rapaz Eu vou falar com um apóstolo Aí tinha uma senhora Que ela é médica Daquele de São Paulo Diz, meu filho Eu tenho dois anos E eu nunca falei com um apóstolo Ela é médica? Isso Ela falou o que com você? Tenho dois anos Eu nunca falei com um apóstolo Você vindo de Alagoas É difícil Assim que terminou a reunião O senhor tava no final da igreja Eu digo, mas Eu vou falar com o apóstolo Que Deus tá dizendo Que eu vou falar E o senhor vinha direto Quando chegou ao redor de mim Olhou pra mim assim Eu digo, apóstolo Você disse, oi? Eu digo, eu sou de Arapiraca Eu vim pra levar um abraço do senhor O senhor disse De Arapiraca? Eu digo, sim Aí o senhor desceu Me abraçou E as mulheres começaram a chorar Aí eu disse, olha Essa bênção que o apóstolo É, entregou pra mim Vamos dividir pra nós tudinho Aí a mulher ficou chorando Diz, meu filho Deus te ouviu Porque o que tu falou Aconteceu Eu tenho dois anos Eu nunca cheguei ao redor É médica Médica, sim Eu não sei o telefone dela Tá aqui, vai me ligar pra ela Peraí, esses dias Tinha três médicas Na escada lá em Lugrais Na escada Três médicas Aí eu ia subindo Nós fomos médicas A gente queria um abraço Aí ela falou assim Uma das médicas Falou, eu nunca passei com o senhor Eu vi que ela era Eu falei, você não é médica? Ela falou, eu sou Eu falei, então Eu tenho que passar com você Como é que você passou comigo? Você é médica Ela falou, não Aqui é o contrário Tinha três médicas na escada Esperando um abraço Elas dão a receita Para os pacientes E falam, se persistir Você deve pegar a toalhinha Você é tão abenço Que maravilha Filhinho Você tá bonito E a bola que tem ano bonito Ô, ô, ô João O João tá prosperando Amém Eu estive em São Paulo Aqui no seu hotel Onde o senhor fica ali Hospitado no seu helicóptero Lembra que o senhor pegou No elevador O senhor me viu no elevador Eu tava com o meu lugar Pra vender essas duas lojas Aí eu disse Aposto Eu quero vender essa loja Pra fazer isso aí O senhor botou a mão em cima Eu cheguei em casa No outro dia Eu saí com o senhor Me dando um monte de dinheiro No outro dia eu vendia as duas lojas Peraí, peraí Como é que é? Quem entendeu? Quem não entendeu? Quem? 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 Fala devagarzinho Quantas lojas você tem? Tenho cinco lojas hoje Não, fala Você que agora entendeu Quem entendeu? 60% Fala devagarzinho Quantas lojas Vem devagarinho Quantas lojas você tem? Cinco lojas Cinco Peraí, já Você também tá Vocês não lavaram a orelha Eu, João? Peraí, ó Cadê? Eu tô entendendo O que o João tá falando Ô, João O hotel tem quantas suítes? 48 E enche 48 suítes Lotado direto Lotado É menos de final de semana Mas tem uma tudo Lotado até vaga É, falta de vaga Você tá prosperando, João? É, amém Em nome de Quanto que é o dízimo? 25 mil E a oferta? Não, não foi a oferta Foi o dízimo que eu tô falando no passado Ah, de 200? De 40 mil foi o dízimo Ah, é o dízimo, 240 É que eu juntei de vários meses Não foi a oferta, foi de 240 Foi o dízimo, foi E a glória de Deus Amém Fala, fala devagar Senão o povo não vai ajudar, não Vale a pena o povo participar dessa obra? É louco o homem que não participa dessa obra Porque aqui Peraí, peraí Quem entendeu? Agora vocês entenderam O que que ele falou? Vem cá, você que é cearense da Bahia Vem cá O que que ele falou, cearense da Bahia? Que é louco o homem que não participa dessa obra Olha o cearense da Bahia Fala devagarzinho Tá vendo? Você é banheiro de que lugar do Ceará? Arapiraca, não Arapiraca é a lagoa Fortaleza Fortaleza Fortaleza, né? Hã? Curado de coluna Pressão alta Ansiedade Insônia Coluna Dois de cabeça Receita o mal Compre milho Nasceu de novo Com certeza Vocês entenderam? Só pode falar no final Meu nome é João Lembra do Ené Lembra do Ené Lembra? Você fala rápido Você fala mais devagar não Você falou pra médica Vou dar um abraço nele Foi, eu digo Vou dar um abraço no aposto Já Tenho dois anos E eu nunca consegui Você vai conseguir Eu digo Mas Deus tá me dizendo Que eu vou dar um abraço nele O senhor já tava no final da igreja Aí embora Aí Eu fui falando assim O senhor veio diretamente No ponto que eu estava Aí o senhor olhou pra mim Como daqui não tá esse senhor aí E disse Eu digo Apóstolo Você disse Diz Eu digo Apóstolo, eu sou de Arapiraca Eu vim pra levar um abraço do senhor De Arapiraca Eu digo sim O senhor desceu e me abraçou Daqui a dia por diante Eu ia pra igreja Numa carroça de burro Hoje eu tenho meu carro novo Graças a Deus Comprei um restante de terra que tinha E hoje, graças a Deus Só bênção na minha vida Eu não tenho Você ia de quem pra igreja? Carroça de burro Quem entendeu? Deixa eu traduzir Você também Você também Ele ia numa carroça de burro Minha filha De burro eu entendo Quem acha que eu entendo de burro? Peraí gente Como é que era o nome do burro do Valdemiro? Não, esse é o burro do meu pai Japi Nem era do meu pai Era do patrão rapaz Meu pai Era do patrão Um burro vermelho Ó Ele ia de carroça de burro Aquelas que de vez em quando Você já deve ter contratado uma carroça Deve levar cinco sacos de cimento Três sacos de cimento Bater a laje, né? Eu contratava direto Areia É Ele ia de carroça de burro Hoje ele vai de quê? Carro novo Traduziram? Então tá bom Você tá chorando? Você tá chorando? Tô sim Eu ainda chamava a gente A gente levava na carroça de burro ainda pra igreja Aí o nordestino fala Cabra macho não chora Aqui não tem esse negócio não, né? Aqui chora o cabra macho não chora Hein? Quem sabe o que é Deus Veve pra Deus Tá entendendo? Aqui chora Porque aqui tem Deus Vivo e poderoso Chega, chega, chega Abençoado Em nome de Jesus Ó, não, chega Não pode falar mais não Hã? Levar a gente pra igreja? Pra carregar a gente pra igreja Que Na carroça Emposentou a carroça Quero mais não Quero carro grande Hein? Tchau Aposto E charrete? Já andou de charrete? Aposto Seu Deus me libertou da droga 35 anos Como é que é? Há 35 anos na droga Deus me libertou Seu Deus dessa obra Você ficou quantos anos na droga? 35 anos na droga Você tava derrubado, rapaz Foi excreto Você não conseguia largar, não? Comecei com 18 anos na droga Você não conseguia sair, não? Não conseguia E eu comecei a vir na igreja Com a minha esposa Aqui na Mundial Aí eu Quem te trouxe pra igreja? A minha esposa Essa aqui? Você convidou ele, filhinha? Convidei Você sabia que ele usava droga? Sabia Não dá pra esconder, não? Eu descobri escondidinho, né? Que ele não falava pra mim Aí ela descobriu É pelos vestes do barraquinho da favela Você não quer droga mais, não? Graças a Deus, não Tá livre? Graças a Deus, tô livre Em nome de Jesus Tô livre, tô liberto As drogas da cachaça, de tudo Que bom Que bom Vem cantar Um abraço Vem cá com ela Deus maravilhoso, né? 14 anos Liberto das drogas Ô João, você tá parecendo Falcão Aquele lá cantou lá, ué Com esses óculos Aquele que carrega uma flor E qual é que é? Como é que chama a flor? Tira-sol 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 Aqui rapidinho, vai Abraço Droga nunca mais, viu João? Milagre? Vamos lá Vamos lá Fala com a doutora Lá vai a doutora aí Eu tenho até a foto com ele, ó Já bateu Eu cheguei rápido Apóstolo Eu nunca vi uma coisa Apóstolo 14 anos, apóstolo Usando droga Hã? Deus poderoso me libertou Apóstolo Como é que é, filhinho? 14 anos Fazendo uso de drogas Silêncio Escravo do alto 14 anos Você tá curado? Tô Em nome de Jesus Passei a frequentar a igreja mundial E essa mulher que tá chorando aí Você conhece ela? Minha prima Minha prima Minha prima dele, filhinha Minha prima Você é prima dele? Sou prima dele Você sabia disso? Sabia Que não saiu pra droga? Sabia Ele era nóia Nóia, foi preso Preso? Foi preso Ele era perigoso então, hein? Ele não tá perigoso mais não? Você não é perigoso mais não, filhinha? Sou homem de Deus Hoje eu sou homem de Deus Posso te dar uma abraça? Posso Eu quero dar um abraço no Senhor, apóstolo Então vem cá Porque a dia desse eu vou nos presídios Dar um abraço nos presos É abraçando e libertando em nome de Jesus É Por que que você tá chorando? Ele era morto, esse homem Você é o que dele? Eu sou tia Você sabia? Sabia, porra No dia 9 de março Dia da Santa Ceia Eu estive na casa dele Ele nunca ouviu falar da Igreja Mundial Eu cheguei lá e a mãe dele falou assim pra mim Olha, Júlia Essa noite nós vamos pra cama do Saulo Na lavanderia Porque nós estamos com medo De ele dormir dentro de casa Porque a gente tá dormindo com as portas do quarto fechadas Da chave Porque ele tá com a arma E a gente tá com medo de dormir Ele era violento o homem Você foi preso? Foi preso Quantas vezes? Duas vezes, né filha? Aí eu cheguei e falei com ele Eu falei, eu quero falar com ele Eu tinha saído daqui da Igreja no dia 12 Estava cheio de unção Eu acho que sim Você acha? Eu acho que sim Peraí, peraí Tá ouvindo o bolorinho, tá? Qual o seu nome? Saulo Saulo, vê Agora é Paulo Olha, você viu que mudou na Bíblia Era Saulo, virou Paulo Escuta isso aqui, ó Que barulho é esse? Você tava cheio de unção Cheio de unção, com certeza Mudou Eu convidei ele Filho, vamos na Igreja Domingo comigo Ele falou assim, vou Eu falei, você vai mesmo? Ele falou, vou Aí eu abracei ele assim Eu falei assim A unção que o apóstolo falou lá A Igreja passa pra ele No meu coração eu falei Aí a gente tá almoçando Na casa do pai dele Eu tô atrasado Tá bom Bom, aí a gente Você fala rápido igual o João Mas fica no meio, entendeu? O João foi 80 Você não precisa ser 8 40, tá bom E a gente veio, apóstolo Ele tá vindo todo domingo Aí ontem eu falei com ele Filho, vamos lá dar testemunha Que você já tá na hora de dar testemunha Quer saber de droga mais não? Quero saber Crime e nada Tudo acabou Só Jesus Só Jesus, amém Não dá abraço Chega agora Vamos adorar Corta tudo, meu filho Vamos pregar, aliás Vamos pregar Eu comecei a reunião já Já? Dá uma toalhinha pra mim Vem? Dá uma toalhinha sua Aí, ó O que era brabo Agora é mansinho, né? O que era Saulo Agora é Paulo Você tá curado em nome de Jesus Você ouviu o que eu falei? Fala pra ela Eu tô curado Aí As drogas matam Jesus Cristo te dá vida Ele é a porta de saída Eu tô curado em nome de Jesus Jesus Cristo te dá vida Ele é a porta de saída Aceita a Ele Ele morreu Pra que fôssemos liberos Ele é o caminho certo Aceita a Ele Glória a Deus Apóstolo Apóstolo Eu quero uma bracha Do restaurante Apóstolo Você esqueceu de mim? I'm sorry For me please Fala filhinha Então, do restaurante Que, ó O carnezinho Um por dia Vamos dizer uma coisa pra você Você viu a fila? Ah, eu vi Você furou ela Umas três vezes Um pedacinho Aí acabou que furaram A sua parte também Entraram É, furaram Vem cá, vem cá Você conhece o moço aí? Vem cá Vem cá, filhinho Vem cá Ah Agora você é uma bênção Porque Eu quero ver Você tá aí Sem dar testemunho Uma vez eu vi o filme Assim, esqueceram de mim O menininho arteiro Ah, pô Eu falei Meu Deus Eu era pior do que o moleque É, também Eu tinha que sobreviver Imagina um menino De 14 anos Independente no mundo Que era o meu caso Eu tinha que aprontar Botar as armadilhas Tras da porta Esqueceram de mim Né, no filme O molequinha arrumou Até o ladrão Botou pra correr, né É Ela falou Esqueceram de mim Como é que era, filhinha? Então, apóstolo Eu peguei o carnezinho Em 15 dias Eu comprei um restaurante No braço E eu pedi a Deus Um restaurante pequeno E Deus me deu um grande Que dia que vai inaugurar? Eu já inaugurou Mas que dia que você vai me convidar Pra ir lá abençoar? Ah, pode ir Qualquer hora É verdade? É verdade Você mora na zona sul? Sim Aí comprou no braço Eu pedi a Deus no braço É E ali é multidão também Cheio, apóstolo Antes eu era empregada Agora eu tenho funcionária Que bênção Quanta gente prosperando Filhinha Eu vou lá Porque a dia de você no braço, tá? Quer dizer que Quem tá assistindo E não tem ainda O carnezinho do relógio incessante Funciona? Funciona Eu falo pra todos pegarem Porque é uma bênção de Deus Em 15 dias que eu peguei Eu comprei o meu restaurante Pedi a Deus Um pequeno E ele me deu um grande E vai agora Uma rede Uma rede Coloquei o nome Cito uma bênção Glória a Deus Filhinha Parabéns Esqueceram de mim Esqueceram de nada Tá vendo? Aposto Agora eu vou pregar a palavra Tchau O Deus da tua vida me curou Ah, tá Põe lá no restaurante Oi, filhinha O Deus da tua vida me curou Curou de quê, filho? Cadê? Olha lá o Chico ali Coração Vem cá, filho Tira a foto Mas isso aqui nem política A política Vem cá, vem cá Como é que é que tira a foto? Assim? É que nem o Cassol E o missionário do Zé Olimpia Ele sempre tira a foto comigo Ele tira assim Você é candidato lá no braço? Não Tchau, filhinho Deus abençoe Fala, filhinha Aposto Oi Pelo segundo dia que eu entrei da igreja Eu fui curada de um monte de remédio Não Curado de um monte de remédio? Curado das doenças, né? Ah, das doenças Aí tirou Coração Aí o bispo Aécio Mandou-se parar de tomar remédio? Coração, pressão alta Mandou-se o Ministério Público Aposto Eu mandei a senhora parar de tomar remédio? Não Eu tenho arrepiado agora, hein? Rapaz, perguntei isso uma vez Minha casa caiu A mulher mandou Falei, eu, hein? Mandei nada Eu já mandei, gente Se for preciso Quem vai lá testemunhar Que eu nunca mandei Eu mandei para tomar remédio? Não Mandei não Oxe Falaram isso lá, hein? Falaram isso aí Se for um médico Lá de Franciso Como é que chama Morato? Franciso Morato Fui chamado na delegacia O senhor mandou o povo parar de tomar remédio? Eu? Eu não É, mas estão dizendo aqui Quem tem boca fala o que quer Não é mais que tem inveja É É engraçado que a maioria dos médicos gosta da obra Quando aparece um que fica revoltado que não vai ninguém na clínica dele É Quem já foi curado aqui? Levanta a mão Eu vou chamar esse médico que me processou para ele Ver isso Vou falar para ele Apresenta o seu resultado, apresenta o meu O meu não é meu, é de Deus É que é médico, após Você foi curada, filhinha? É Oito anos que eu tomo remédio Toma ou tomava? Tomava, em nome de Jesus Para coração, pressão alta Você estava ruim É Diabete Colesterol E depressão Dois anos eu tomando remédio Meu esposo também E pela honra e a glória do Senhor Jesus Você vai botar na furacila, bispo? Você que ensina o povo a furacila? Pela honra e a glória do Senhor Jesus Na segunda vez que eu entrei aqui Eu parei de tomar todos os remédios No segundo dia? É Você parou ou eu mandei? Não, eu parei Em nome de Jesus Ele me curou Consegui Vem cá Gente, eu tomei aí Eu mandei com a madeira Quero ver mostrar uma fita Eu mandando parar de tomar remédio Quero ver Quero ver É Espera aí, Silêncio Manda uma palavra Você conhece ela? Minha esposa Você confirma isso? Confirmo Ela era doente? Doente Hã? Ele também tomou dois anos de antidepressível Puxa milagre para todo lado E você, conhece? Conheço Foi eu que convidei isso para vir Após Ela reclamava muito de doença Eu falei Vai te curar Agora é preciso ela chamar para você vir? Não Não E se ela não for chamar Você vem assim mesmo? Vem em nome de Jesus Mas não sai daqui mais não? Em nome de Jesus não Você não vai para Nova ali? Ela vai inaugurar Ali um socorro? Vamos lá Ele está brilhando Ele está chorando Dá um abraço Família abençoada Parabéns, filhinho Tomava remédio Bravo mesmo Bravo Bravo Tchau Tchau Você quer beber água? Eu quero a toalhinha O senhor é médico E professor de medicina O senhor é médico? Peraí, qual é o seu nome? Nelson Colombini Qual é a sua profissão? Sou médico Faço cirurgia craniofacial O senhor é médico? E o senhor Hã? Faço cirurgia craniofacial Eu estou rindo E dá aula também? Dou também Que benção Tenho Então o senhor é daquela classe Eu acabei de falar aqui A maioria dos médicos Gosta da obra O senhor gosta da obra? Sim A maioria dos médicos Trabalha para Deus Aposto Claro que trabalha Aliás O senhor me perdoa O senhor me perdoa Eu lhe corrigi agora A maioria não trabalha para Deus Não 100% trabalha para Deus Só que tem uns que não sabem Sim 100% dos médicos Trabalham para Deus Qualquer coisa que alguém Possa fazer em benefício do outro Está trabalhando para Deus Eu fui muito modesto Eu não conheci um que não trabalhasse para Deus Todos trabalham para Deus Só que tem uma menoria Que não sabe Não conhece isso Que foi Deus que deu o dom Deus mostra depois Que escolhe É Então Senhor me perdoa Quem sou eu para corrigir um médico Mas Não, não 100% Aí já é a área espiritual Aí já é Aí já é a área espiritual Na área espiritual Aí eu posso ensinar um bocadinho Não é verdade? Muito Muito O senhor tem ouvido as mensagens? Sim Sempre É médico Olha só Dá aulas E ele sabe que Trabalha para Deus Aliás Os médicos são instrumentos São anjos de Deus Só que tem uma menoria Que não sabe disso Mas Deus aos poucos Vai mostrando Não é verdade? Sim Só sabe quem foi o chefe De todos os médicos? Jesus Jesus Cristo Ele falou Sim Quando ele disse assim Isso é sugestivo Os sãos Não precisam Dos médicos E sim os doentes Quando ele falou isso Alguém estava Procurando Tentando Vê-lo Falar com ele Se aproximar dele Então Ele se colocou Como médico E disse Aquele que está subindo Lá na Na figueira Na árvore No cicômodo Para me ver Ele é um Um doente Espiritualmente falando Ele está procurando O médico Que é Jesus O médico dos médicos Foi Jesus Não é verdade? É Jesus Nós somos soldados De ele Verdade Eu queria humildemente Pedir uma toalhinha Do senhor E um abraço O médico Cirurgião Quer Quer uma toalhinha E um abraço? Quer Então vem cá doutor Glorifica de pé O nome de Jesus É Esse é mais Apesuado ainda Como é que é doutor? Muito obrigado Não agradeço Eu sou tão pequenininho Olha só Que maravilha O senhor O senhor trabalha no hospital Ou tem clínicas? Clínicas E hospital Hospitais Faculdades Esse dia eu tenho um médico Testemunhou aqui Ele tem hospital Lá em Goiás É Goiás Ou é Tocantins? Goiás Ele tem hospital Ele está lá no hospital Ele sempre dá lá A consulta Dá lá A receita Ele passa o remédio Tal, tal Se vem assistir Faz uma oração Tá? Isso mesmo A gente lida com coisas difíceis Não só eu Muitos nossos colegas E talvez só tenha eu Que tive coragem De vir aqui publicamente Porque também eu quero ajuda Para o filho A medicina Ela é evolutiva Ela é evolutiva Antigamente Muita gente morria De tuberculose Coisa simples Relativamente Ela foi evoluindo Então tem coisas Que nós vamos chegar lá ainda Com ajuda Que ele reservou Para nós Ele reservou tudo Para nós Nós que temos Que buscava Então eu queria Agradecer Agradecer o trabalho Que você faz Para todos Quantas toalhinhas Eu já levei Para os meus pacientes Só quem enfrenta Situações Muito difíceis Tem que Tem que Abaixar Dobrar o joelho E rezar E te agradecer Pelo que você tem feito Em nome de Jesus Em nome de Deus Muito Muito obrigado Muito Agradeço a Deus O senhor quer levar Uma vitória Para um filho É isso? O senhor mesmo? Está levando Em nome de Jesus Se o senhor falou Com o homem de Deus O senhor está levando Tá? Parabéns Doutor Pela sua simplicidade E humildade É É assim que acontece Nessa obra Eu já comecei A reunião Já? Senta um instantinho Leia comigo Salmo 56 Que pensam Esse salmo Escuta essa palavra Aqui ó Jesus É milagre Quem percebeu Que a maioria Dos milagres Hoje foi financeiro Quem tem certeza Que vai dar O seu testemunho Financeiro aqui Então levanta a mão E recebe Em nome de Jesus Diz assim ó Conforto Na perseguição Escutei um sai Saiu Conforto na perseguição Na perseguição A gente precisa de conforto É O que é perseguição? Perseguição é injustiça Perseguição é injustiça Perseguição é o que? Injustiça Humilhação É E A pior perseguição Não é aquela que os homens Nos causam Não Mas é a perseguição espiritual Satanás Ele Ele investe Numa determinada área Da vida da pessoa Pra humilhá-la E só tem um jeito De quebrar isso É o clamor É a oração É a confiança em Deus Agora escuta isso aqui ó Conforto na perseguição Ao mestre de canto Segundo a melodia A pomba nos terebintos distantes Hino de Davi Quando os filisteus O prenderam Engate Davi estava o que Na igreja? Davi estava o que? Estava preso Davi era um criminoso? Quando o inocente vai preso Qual o nome que se dá? Perseguição E ele estava preso Só que os filisteus Eram inimigos Dos servos de Deus Desde os tempos de Sansão Lembra? Lembra? Desde os tempos de Sansão Então Os filisteus Não prendiam Simplesmente Prendiam para Para o que? Para matar Prendiam para matar E Davi disse assim ó Tem misericórdia de mim ó Deus Porque o homem procura ferir-me E me oprime pelejando todo dia A peleja de Davi era Todo dia Todo dia E quando a peleja Ela é Constante Ela cansa Não é verdade gente? Cansa e as vezes A gente tem a impressão De que não vai cessar Não vai parar A gente começa a avaliar O que resta ainda de força De esperança De esperança E as vezes queremos parar Desistir Entregar Esmorecer É um erro É um erro porque Se você Se você peleja todo dia Mas você crê no Deus Criador No Deus dos céus e da terra Não é sua peleja não O doutor Doutor Nelson disse uma palavra Que nós somos Soldados dele Se você está pelejando Se você está pelejando Existe Uma investida contra você Satanás está investindo contra você E você confia em Deus Então esteja certo De que você Só é um soldado Dessa peleja O general Que está à frente Da batalha Chama-se Jesus Cristo É A letra daquela música Que foi cantada Diz Se você desistir Ele não desiste Não E aí Imagina um homem Como Davi Um homem tão bem sucedido Depois de ter saído Lá de trás das malhadas Chegar ao ponto que chegou E depois Ser humilhado E ser preso Estava preso Você está ouvindo? E Essas palavras De Davi Mostram que Ele só venceu Tudo E morreu de velho E próspero E feliz E contente Porque Ele nunca perdeu A confiança Ele nunca perdeu A fé Nunca Se você Não perder a fé E a esperança Em Deus Você pode não ser amigo Do Valdemiro Você pode não ter amigos Influentes Mas você vai vencer Eu sou muito insignificante Para convencer você Para Persuadi-lo Para Para ensinar alguma coisa Mas eu peço Todo dia Na minha Insignificância Dentro das minhas Limitações Eu peço Todo dia Senhor Não deixa eu falar Fala o Senhor Por mim Porque eu não vou conseguir Te convencer Se eu falar Não Não Mas Eu sei que Deus Está falando Com você Porque uma coisa Alguém está No auge No topo Alguém está Comemorando Uma grande conquista E proferir palavras Como essas Que nós vamos ouvir Eu e você Outra coisa É alguém Preso Demonstrar Tanta confiança E se tranquilizar Você vai ver Mais abaixo Ele diz assim A oração Começa Isso é uma oração Aliás Em todo Como em todos Os salmos De Davi Ele ora Ele diz assim Tem misericórdia De mim Oh Deus Porque o homem Procura ferir-me E me oprime Pelejando Todo dia Os que me Espreitam Continuamente Querem Ferir-me E são Muitos Os que Atrevidamente Me combatem Olha o versículo 3 Essa receita Aí é perfeita Essa receita Aí é tão eficaz É tão poderosa Olha o versículo 3 Em me Vindo Temor Ei de Confiar Em ti Em me Vindo Temor Ei de Confiar Em ti Temor Esse Temor Aí Quer dizer Medo Portanto Ele não é bom É muito diferente Do temor De Deus Temer a Deus Não é ter medo De Deus Não Temer a Deus É olhar Para Deus Como um ser Que está na sua vida Que não pode ser Contrariado nunca Então se traduz Em amor Abraão Demonstrou isso E outros Demonstraram Quando Abraão Ofereceu o filho dele Lá no No monte E Deus não aceitou Devolveu Falou Não Abraão Não toca no seu filho Porque você já provou Que temes a Deus Ou seja Traduzindo Já provou que Que amas A Deus Então não é pejorativo Mas esse aí sim Esse temor Aí ó O salmista Disse Em me vindo O temor Quer dizer O medo O pavor Ei de confiar Em ti Qualquer Medo Temor Qualquer Qualquer Diversidade Qualquer Tristeza Qualquer Coisa Ruim Que te Rondar Que te Rodear Você tem que Confiar Em Deus Confiar Em Deus Continuando Olha o que Diz Em Deus Cuja palavra Eu exalto Neste Deus Ponho A minha Confiança E nada Temerei Eu estou gostando Muito dessas Palavras Desse homem Ele estava Onde mesmo Estava preso Preso Onde Na cadeia Ele estava Com os dias Contados É Tem alguma coisa Que Deus não possa Fazer Não Portanto Eventualmente Eu e você Vamos analisar A nossa vida A situação O grau De dificuldade Vamos concluir Que estamos No limite Que não tem saída Dado a insignificância Do homem Quer dizer Uma coisa É a nossa ótica O alcance Da nossa visão Outra coisa É aquilo Que Deus vê Por isso A recomendação É Não olha Com seus olhos Olhe sempre Com os olhos De Deus E tem jeito Tem Tem jeito Quando eu e você Olhamos com os nossos olhos Nossas vistas Alcançam tão pouco Mas quando olhamos Com os olhos de Deus É espiritualmente falando É o pensamento O sentimento Quando você avaliar O grau de dificuldade De um problema De uma situação Não compare Com seus recursos Com as suas forças Não Compara Aquele problema Com o poder De Deus E você vai ver Que ele é pequeno demais O problema O Josafá O rei Josafá Ele Ele percebeu Que não tinha forças Para resistir Aquela guerra Que travavam contra ele Ele viu Que estava no limite Que era o fim dele Dos soldados dele E ele orou E falou Senhor Nós não temos Forças Para resistir Tão grande Multidão Olha lá Porque em nós Não há força Para resistirmos A essa grande Multidão Que vem contra nós Não sabemos Nós o que fazer Quem é que Em algum momento Da sua vida Já ficou também Meio sem saber O que fazer Todo mundo O apóstolo O médico É Tem hora Que a gente Não sabe O que fazer Não sabe Olha o que O rei Josafá Disse Não há força Em nós Para resistirmos Nós não sabemos O que fazer Porém Os nossos olhos Estão postos Em ti Falou Para Deus Como é que Faz Para botar Os olhos Em Deus Você já Viu Deus Ah já Como é que A barba dele É branca mesmo Como o pessoal Fala Como é que São os cabelos Dele Ele tem Mão grande Ah Uma vez Eu vi Eu vi mais De uma vez Eu vi Eu ainda estou Com a imagem Ainda Da mão dele Eu vou até Mostrar para você Gente Eu vi ele Na verdade Eu vi a mão dele Mas é tão grande Tão grande Gente Que Quando eu vi Ele estava medindo As águas Ele botou as águas Do universo Na concha Da mão Ah teve uma outra vez Que eu vi Também Ah mas eu vi Muitas vezes A outra vez Que eu vi Ele Gente Ele estava Soprando mar Eu pensei Por que Ele sopra o mar Daqui a pouco O mar se abriu Fez uma estrada Gente No meio do mar Ele estava soprando do mar Eu achei que ele estava brincando De levantar a água Não Ele estava abrindo o mar Para o povo dele passar Gente Eu vi Eu vi ele Meu Deus Por que Ele está Eu quando Eu era pequena Na roça Eu falava Meu filho Mede O feijão Mede o arroz A gente tinha as medidas Aí eu vi ele Medindo as águas Gente Mas como assim Você ouviu aonde Eu vi em Isaías 40 É Porque Deus Para mim É o que está escrito ali Deus Para mim É aquela narração Aquela narrativa Deus Para mim É aquele texto ali Ele não pegou Conselho com ninguém Ele mediu As águas Do universo Na coxa da mão Ele é grande Desse tamanho E ninguém Pode com ele Ninguém Ninguém Eu vejo ele assim Eu penso em Deus assim A mão dele É maior que o universo É Ele botou as águas Na concha da mão Quando os meus adversários Me afrontam Me desafiam Eu falo Não faça isso Porque você vai ter que lutar Contra a mão de Deus Que mediu as águas Do universo Olha lá Mostra lá Olha o que está escrito Quem na concha De sua mão Mediu as águas E mediu os céus A palma Tomou medida Dos céus A palma Olha lá Interrogação Quem na concha De sua mão Mediu as águas Quem? Deus Ó Você acha que o O Valdemiro O apóstolo Segura essa água Aqui na concha da mão E o médico Você sabia Doutor Nem esse pouquinho Aqui o doutor Segura na concha Vem cá doutor Por favor Por favor doutor Vem cá Vem cá doutor Não que o senhor Eu sou pequeno demais Para estar perto do senhor É Eu vou mostrar Para eles O tamanho de Deus Agora Eu sei que vai cair Eu sou menor ainda Que o senhor Não, não é Vem cá doutor Põe a mão aqui doutor Abra a mão aqui Só uma Mostra lá Que é no singular Mostra pro doutor Abra lá No singular Quem na concha De sua mão É no singular Uma das mãos Uma das mãos Ah mas eu deixei Eu deixei muito pouco Acho que você vai segurar Não deixa cair nada não Doutor Pra não molhar lá embaixo Tá Caiu doutor E ele mediu as águas Do universo Na concha da mão Obrigado doutor Obrigado hein O médico cirurgião Não consegue medir Aquele pouquinho Nem o Valdemiro Mas o Deus É É isso Tá vendo Você tá vendo ele ó Você vê Agora você conseguiu Ver Deus Sabia Na imaginação No pensamento Né Você sente ele Agora olha Pro seu problema Sumiu Sumiu Então o salmista Disse Olha só Em me vindo Temor Ei o que De confiar em ti Quem me pode O que me pode Fazer o mortal Interrogação Olha só Ele tava preso Já havia um Decretado a morte dele Olha o que Olha a confiança dele Olha o que Que me pode Fazer o mortal Ele pergunta Todo dia Torce as minhas Palavras Os meus Pensamentos Perdão Seus pensamentos São todos Contra mim Para o mal Ajuntam-se Escondem-se Espionam Os meus Passos Como aguardando A hora De me Darem cabo Da minha vida A ira e Ora Dá-lhes A retribuição Segundo a sua Iniquidade Derribe os Povos Oh Deus Na tua ira Agora o versículo Oito Eu quero que você Preste muita atenção Contaste Os meus Passos Quando Sofri Perseguições Quem contou Quem contou Os passos Dele Você andou Para vir Para a igreja Você pode ter vindo De carro De ônibus Ou de metrô Mas você andou Algum trecho Não andou Quantos passos Você deu Você não sabe Ah não Quem andou Uns 500 metros Até pegar o ônibus Ou metrô Você andou Do lago Treze Até aqui Quantos passos Você deu Não sabe Que é isso Menina Eu não contei Nem dali Do carro Até aqui Mas aqui Está dizendo Que Deus Conta Todos os nossos Passos Na nossa Ou nas nossas Tribulações Ele conta Deus sabe Quantos passos Do período Que você Começou a sofrer Até hoje Ele contou Seus passos Isso sugere Presta atenção No que Deus Me deu No Espírito Santo Me deu Eu vou andar Aqui Alguém Conta os meus passos Por favor Que eu vou perguntar Por favor Quem contou Os meus passos Vinte Na aula Silêncio Quem contou Os meus passos Você estava Olhando para a rua Ou olhando para mim Quem que fitou Os olhos em mim Assim Nas minhas pernas Quem que ficou Com os olhos Fitos assim Foi Então O que que sugere A você Essa palavra Que Deus Conta Os seus passos Alguém Errou na contagem Porque deve ter Tirado os olhos Deus está Dizendo para você Assim Para mim Na sua Perseguições Ou nas suas Perseguições Eu não tiro Os olhos De você Eu não tiro Os olhos De você É isso que ele sugere É Para contar os passos De alguém Você tem que estar O que? De olho Deus está falando Eu estou de olho Em vocês Ele está de olho Em nós Igreja Está contando Os nossos passos Ele falou Na boca do Salmista O Espírito Santo Ele confessa Nas minhas Tribulações Nas minhas Perseguições Contaste o que? Os meus Passos Quem já chorou Muito nessa vida Olha o que ele diz Para nós Quando Davi Estava preso Chorando Ele diz mais Recolheste As minhas Lágrimas No teu No teu Odre O que é odre? Você não sabe o que é odre? Onde se guarda o vinho? Um barril Um tonel Uma Uma vasilha Grande No caso De madeira Na época Onde se conservava As bebidas E Deus Ele guarda Suas lágrimas As minhas Eu estou ouvindo Tanta gente chorar Aqui Tanta gente chorar Eu imagino Que o odre De Deus Deve ser muito grande Porque Tem que ver como eu vejo É Como eu vejo E aí As minhas lágrimas E as suas lágrimas Deus recolhe E coloca onde? No seu Odre É O seu Odre E significa dizer que Ele não as guarda Porque tem prazer no choro de alguém Nas lágrimas de alguém Não Ele as guarda Como se elas fossem Orações Pedições Solicitações E cada uma Será respondida Por Ele Cada uma Eu posso dizer isso Deus tem respondido As minhas lágrimas Ele as tem guardadas Com Ele No seu odre É Ele as tem guardadas Viva assim Confia nesse Deus Entregue-se a Ele Converta-se a Ele Derrama o seu coração Diante Dele E você vai ver A sua história mudar Tenha certeza disso Diga a glória a Deus Fica de pé por favor Nós vamos Apresentar a você O pão O cálice A santa ceia Quem já assistiu As pregações Do bispo Aé Na televisão Deus tem usado ele Não tem? Então escuta O que Ele está dizendo Não dê as costas Quem está de posse Da santa ceia Toma posse Você que está em casa Continua ligando E solicita Peça O carnezinho do relógio Incessante da oração E peça Para anotar Na uma ficha O seu nome Dos familiares Posso orar? Vamos apresentar A santa ceia Representando o corpo E o sangue Do Senhor Aquele que cuida De nós Ele recolhe As nossas lágrimas No seu Odre No seu barril No seu tonel E ele conta Todos os nossos Passos Ou seja Os seus olhos Estão o tempo inteiro E nós Levante o pão E o cálice Pai querido Maravilhoso Nós glorificamos O teu nome Pai Te adoramos Te bendizemos Te glorificamos Por tudo O Senhor O Senhor É maravilhoso E nós Entregamos Nossas vidas Nossos caminhos Consagra Senhor O pão E também O cálice E através Desses elementos Fortaleça Os teus servos A tua obra A tua igreja Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos entreguei Que o Senhor Na noite Que foi traído Tomou o pão Tendo dado graças Partiu e disse Tomai e comer Isto é meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Semelhantemente Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso 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 Solta a voz e canta Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Maravilhoso Segura a mão Da pessoa que está Do seu lado Segura E receba a força Maravilhoso Segura a mão Da sua mãe Seu marido Seu filho Maravilhoso 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 Maravilhoso